Olá, está começando o Em Questão, trazendo para você os assuntos mais discutidos na UFSM. O tema do programa de hoje é o Índice Geral de Cursos, o IGC. Sendo assim, eu tenho o prazer de conversar com a Coordenadora de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Cleonice Tomazetti. Professora Cleonice, seja muito bem-vinda ao Em Questão. Muito obrigada, boa tarde. Professora, para nós iniciarmos então, o que significa, o que é o IGC? Bom, para entender o que é o IGC, é preciso entender de onde ele vem. O IGC significa, como tu falaste, Índice Geral de Cursos. E ele está relacionado ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, toda a educação superior prevê sistemas de avaliação. E esses sistemas, eles são propostos pelo Sinaês, que é um grande marco regulatório que organiza a avaliação dos cursos de graduação e dos cursos de pós-graduação. E aí é que entra o IGC. O IGC, ele é então um indicador da qualidade dos cursos de graduação e dos cursos de pós-graduação. Como ele está relacionado ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ele está regulado, ele prevê três grandes pilares, que é a avaliação institucional, a avaliação de cursos e o desempenho dos estudantes. Então, quando a gente fala em IGC, nós falamos exatamente dos cursos de graduação, juntando ou trazendo elementos da avaliação institucional na universidade e da avaliação que mede ou dá um valor para o desempenho dos estudantes. Então, neste sentido, ele é um dos indicadores fortes do sistema de avaliação que vai compor todo o quadro geral de qualidade dos cursos ofertados e monitorados pelo Ministério da Educação, mas não só os cursos das universidades públicas, federais ou estaduais, mas também das universidades particulares, privadas. E existe uma forma, de uma forma ele é calculado para a graduação e de outra forma ele é calculado para a pós-graduação. Sim, sim, os indicadores são diferentes. Os indicadores que trabalham para os cursos de graduação, eles são expressos através do conceito preliminar de curso, que é a sigla CPC. Na pós-graduação, os cursos têm indicadores sinalizados e monitorados através de uma agência de fomento, que é a CAPES, coordenação de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento da educação superior também, ao ensino e à pesquisa. Então, a CAPES cuida da avaliação e do monitoramento da qualidade dos cursos de pós-graduação. E da graduação, quem cuida é o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, que é onde se localizam os avaliadores, o banco de avaliadores, onde estão sendo produzidos os instrumentos de avaliação, com a colaboração de pesquisadores de área, de pesquisadores temáticos do Brasil inteiro. E quais medidas, professora, que compõem o CPC? Bom, o CPC, ele tem uma composição que busca olhar tanto para o desempenho do estudante, que vai avaliar o estudante, como o desempenho da instituição. Então, do ponto de vista do estudante, a gente tem o ENAD, que é um forte indicador para o CPC, que significa Exame Nacional de Desempenho do Estudante. E o ENAD, ele também está regulado pela lei, essa do Sinaes, e tem uma portaria específica para ele. Essa portaria número 40, ela é de 2007, mas ela já foi reeditada em 2010, ao final dela, e nem, não tem tido grandes alterações. E ela prevê exatamente a avaliação dos estudantes do ensino superior, quando ingressam na universidade e quando findam, concluem o curso superior na universidade. Mas tem também, ao lado do ENAD, o IDD, que é um índice que vem buscar os outros elementos, que não são só os elementos relacionados ao desempenho do estudante, que são os insumos, que existem na educação superior, que fazem parte da educação superior. E, além dos insumos, ela vai olhar a qualidade que é medida, trazida pelo próprio ENAD. O que seriam esses insumos, professora? Os insumos da educação superior têm a ver com o corpo docente, ofertado, selecionado e trazido para ser formador desses quadros profissionais, nos cursos de graduação. A infraestrutura da universidade tem a ver, desde a acessibilidade, de prever programas de adaptação curricular, ou o acesso aos laboratórios, ao acesso de modalidade semipresencial, modalidade semipresencial integrada à modalidade presencial. Tem a ver com a qualidade física dos prédios, tem a ver com a qualidade da própria estrutura, dos programas pedagógicos, dos cursos que têm a sua estrutura curricular, através dos seus projetos pedagógicos, que são reunidos todos nesse nome chamado insumos, que vão compor o IDD. Então, claro, ele é um indicador, assim como os indicadores quaisquer que a gente usa para avaliar e para fazer a expressão da qualidade, ele é um indicador complexo. E quando a gente fala em qualidade, em princípio a gente pensa em algo não quantitativo. Nós temos uma equação matemática que dá conta de expressar essa qualidade, de trazer cada uma dessas variáveis para ser pesada, para mostrar qual é a influência e para ser colocada na balança na hora de falar da qualidade na educação superior. Então, não fica de fora nem os aspectos pedagógicos da formação, nem os aspectos, por exemplo, de infraestrutura da universidade, na hora de falar da qualidade. Eu te interrompi antes, professora. A senhora falava que o CPCL é composto pelo Enad, pelos insumos, e teria mais alguma coisa, eu acho que a senhora iria falar. O Enad, ele vai medir o desempenho dos estudantes. E aí, quando fala em Enad, fala em alunos ingressantes e fala em alunos concluintes. E os insumos, eles fazem parte do outro índice, que é o IDD, que também vai relacionar o desempenho esperado do estudante com o desempenho observado. E é nesse momento que a gente percebe o peso que tem uma boa universidade, quando ela se coloca em termos de infraestrutura, de processos pedagógicos, de formação do seu corpo docente, do seu quadro funcional, técnicos de nível superior, sintonizados com uma perspectiva de gestão universitária, que olha para o seu fim, que é uma boa formação profissional, mesmo que inicial, porque eu estou falando da graduação. Se a gente fosse trabalhar em termos de pós-graduação, aí nós também não estaríamos falando do CPC, nós estaríamos mais voltados ao conjunto que é o IGC, que é o Índice Geral de Cursos. Como a gente está destacando os cursos de graduação, então eu estou mostrando que, de um modo, como que esses indicadores vêm buscar, são construídos a partir de que variáveis, de quem é que eles são feitos. E aí é que a gente percebe que nós temos cursos na universidade que têm muito boas avaliações. Nós temos, em geral, todos os cursos da universidade melhoraram o seu desempenho, melhoraram o seu CPC. Então, quando a gente fala de qualidade da educação superior, logo a gente pensa assim, nossa, como é que mede isso? Normalmente a gente vê os ranqueamentos que colocam as universidades em posições, umas das outras, num ranking nacional. Só que não é... Normalmente a gente não descobre de onde que vem essa posição que ela ocupa. E em se falando de desempenho e desempenho da universidade, através dos cursos de graduação, a Universidade Federal de Santa Maria aumentou, melhorou, evoluiu em termos de desempenho. Se tu vai olhar exatamente a qualidade dos cursos de graduação, que vem exatamente desses dois índices, que é o CPC de um lado, o IDD de outro. Professora, vamos falar um pouco do histórico do IGC. Como que surgiu a necessidade de haver um índice que medisse a qualidade dos cursos de graduação? Certo. O que há uns anos, desde a LDB de 1996, que é o grande marco legal que organiza e regula a educação brasileira, nós temos a educação básica na LDB, mas nós temos lá dentro a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que prevê a educação superior. E no elemento, no tema da educação superior, nós temos a avaliação como uma grande necessidade e uma grande busca por entender como é que se faz a avaliação e, principalmente, como é que se poderia melhorar tanto os processos que autorizam cursos novos, que abrem novas vagas nas universidades, não só as públicas, mas também das particulares, e dos cursos que vêm tendo problemas e cujos diplomas não têm tido bom reconhecimento social. Então, a partir da LDB, se vinha regulando, através de diferentes estratégias ou de diferentes instrumentos, a educação superior. E o IGC, ele surgiu como uma ferramenta, vamos dizer assim, produzida a partir da lei que estabeleceu o Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior. Essa grande estrutura legal, organizou os modos de avaliar, as estratégias de avaliação, os instrumentos de avaliação de cursos de nível de graduação e de cursos de pós-graduação. As universidades estão prestando essas informações de diferentes formas. Basicamente, em 2006, houve uma força maior para esse processo avaliativo. A pressão social, por conta dos reconhecimentos de diplomas emitidos, muitas vezes, em universidades que não tinham condições de emitir diplomas para cursos que não existiam infraestruturas adequadas. Então, existiam problemas na formação que não eram alcançados, digamos assim, pelos modelos anteriores de avaliação. À medida que foi se estabelecendo a estrutura legal que permitia chegar nas universidades e cobrar número de alunos, cobrar equipamentos, cobrar a apresentação concreta do que é a estrutura que a universidade tem, se foi aperfeiçoando esses instrumentos. E hoje a gente tem, então, uma gama de elementos à disposição que são trazidos para um grande sistema nacional por diferentes coordenações, mas que dão conta, exatamente, de acessar os cursos de graduação na sua instituição. Então, eles olham o curso, muitas vezes, através do desempenho dos estudantes, mas também a partir do que essa instituição coloca à disposição dos estudantes para que eles tenham uma formação de qualidade. Então, existe aí exatamente essa necessidade de trabalhar com indicadores ou variáveis que busquem no estudante o resultado de um processo formativo da universidade, como instituição de nível superior, mas também que a universidade olhe para si mesma e avalie as condições que ela estabelece para que aqueles cursos funcionem adequadamente. O responsável por calcular o IGC é o INEP? É o INEP. É o INEP. Mas o INEP não produz todos os dados sozinho, né? Ele trabalha com os dados do Censo Escolar, que é o Censo da Educação Superior, que a cada ano a universidade responde formalmente através da nossa Pró-Reitoria de Planejamento, através da nossa Procuradoria Educacional Institucional e através dos técnicos em Educação e Informática que nós temos e através do Departamento de Registro e Controle Acadêmico. Então, o Censo da Educação Superior ele é o grande alimentador desse sistema nacional da educação superior. A partir dos dados que a universidade informa ao Censo, a gente também tem outras etapas, outros instrumentos, outros formulários, outras coordenações para responder. E um dos grandes momentos desse processo de avaliação dos cursos superiores é o ENAD. Então, uma parte dos dados dos cursos de graduação a universidade fornece à medida que recebe avaliadores institucionais externos e vem conferir dados, conferir documentação, conferir o nosso sistema acadêmico, fazer visitas aos prédios, às estruturas físicas, aos professores, aos coordenadores de curso. E também, o outro momento de buscar esses dados é através do desempenho dos estudantes. Então, ali é que nós temos o fechamento desse processo de avaliação. Quando os estudantes ingressam na universidade, eles têm o registro desse seu desempenho. Atualmente, ele não está sendo feito através de uma prova específica para alunos ingressantes, mas sim trazendo os dados que eles obtiveram através do Enem. Mas, ao final, como concluintes de um curso superior, aí sim eles prestam a prova, que é a prova da sua área de conhecimento específica no Enad. O objetivo é exatamente mostrar como que esses alunos concluintes viveram essa formação na universidade e qual foi o desempenho observado deles. E a diferença entre o desempenho esperado, que era o desempenho de alunos ingressantes, e o desempenho observado, que foi conseguido pelo resultado deles no Enad, a gente tem, como concluintes, aí a gente tem o outro índice, que é o IDD. Professora, a senhora falava que o FSM vem evoluindo no seu IGC. Como é que está essa evolução? Como é que foi o histórico dela? Como que começou e como que está hoje? Bom, para a gente falar dessa evolução, é preciso mostrar de onde ela vem. Os quadros que nós temos para mostrar isso, eles se dão a partir de ciclos avaliativos. De novo, vamos falar do Sinaês. E dentro do Sinaês, vamos falar dos ciclos avaliativos, que compõem os três grandes blocos de cursos. São blocos que fazem parte do Enad, mas que também se relacionam com os índices gerais na hora de composição, da composição preliminar do curso, o conceito preliminar do curso. Então, nós temos a avaliação de 2000, o IGC de 2007, que foi nos primeiros, a primeira série histórica, saiu 2005, 2007, e nós temos um grupo de cursos de graduação que fez essa nota dentro da nossa universidade. Assim como nós temos o segundo ciclo, que foi o IGC 2008, que aí pegou o ciclo 2006, 2008, nós temos o IGC 2009, que daí sempre trabalha com o último ano do ciclo anterior, e os dois anos futuros, que é 2007, 2009, e o IGC 2010, que compõe o ciclo 2008, 2010, e o IGC 2011, que é o ciclo 2009, 2011. Nós podemos ver que houve uma queda repentina de um ciclo para o outro, mas que depois houve uma retomada e seguiu assim. Então, o que nós podemos ver com isso é que na primeira série histórica um conjunto de cursos fazia parte. A segunda série histórica, que é o IGC 2008, era um outro grupo de cursos. E 2009, a mesma coisa. De tal forma que temos o ciclo 1 com um conjunto de cursos, o ciclo 2 com o segundo conjunto e o ciclo 3 com outro grupo de cursos. Mas eles, ao mesmo tempo que eles se separam em ciclos específicos, nós temos a presença da última avaliação, a avaliação do último ano vindo a compor. Então, de certa forma, dá para dizer que todos os cursos são avaliados num mesmo ciclo, que é essa ideia de compor um índice geral de cursos, que não seja por ciclos de formação. E ali o que nós vimos é que a primeira e a segunda grandes séries de avaliação, elas foram um pouco mais abaixo, tiveram um desempenho menor do que o potencial que teria ou tiveram um desempenho não muito bom. A partir do ciclo 2010, nós tivemos uma ascensão que está se mantendo, que está aumentando o índice geral de cursos da universidade a partir do investimento que a gente pode dizer que houve tanto nos processos avaliativos, aperfeiçoando os instrumentos de avaliação, aperfeiçoando a composição desses instrumentos e desses indicadores, quanto dos investimentos reais com recursos que vieram para fortalecer os cursos de graduação da universidade. De novo, fortalecer de que forma? Os investimentos em infraestrutura da universidade que deram conta de ampliação de espaços físicos, de criação de novos espaços físicos, mas também da acessibilidade para esses espaços físicos serem adequados a todo e qualquer estudante que chegue a nós. Também o quadro docente, ampliação de vagas para a contratação de docentes, reposição de vagas que não vinham sendo repostas há um certo tempo. e um investimento muito forte para a qualificação dos projetos de curso, para qualificar o processo formativo do estudante. Então, nesse sentido é que a gente diz que houve um incremento, sim, no índice geral de cursos da universidade, porque os cursos de graduação, assim como os cursos de pós-graduação, tiveram um investimento e uma atenção muito maior. Então, a universidade soube usar esses recursos investindo de modo adequado com a participação dos coordenadores de curso, com a definição das grandes linhas do desenvolvimento que definiram aonde seria investida a expansão, onde ela ocorreria. E essa expansão ela veio com qualidade, porque no momento que a gente tem o aumento desse índice coincide com o aumento do número de cursos. Então, veio crescendo ao mesmo tempo em termos de quantidade, aumentamos o número de cursos, aumentamos o número de vagas na universidade em cursos já existentes e aumentamos a qualidade desses cursos. Por quê? Porque não foram cursos que foram criados sem condições, ao contrário, quando eles foram criados, eles foram criados já pensando nessa qualidade necessária, porque o contexto da criação desses cursos foi um contexto extremamente favorável. E a universidade soube trabalhar esses elementos favoráveis à ampliação dos cursos, das vagas, da universidade como um todo, com a ampliação da qualidade. Então, é muito interessante a gente olhar para a série histórica, porque quando a gente se detém para analisar o índice geral de cursos e a gente observa que ele está em uma linha ascendente, a gente observa que essa ascensão ela se dá exatamente pela avaliação dos cursos individualmente, pela avaliação dos estudantes de cada curso que são colocados para fazer o ENAD e também pela avaliação geral da universidade, da instituição federal que dá condições de estruturar bons cursos de graduação. E como que a gente mede isso também? Como que a gente encontra esse indicador? Quando a gente vê que os cursos passaram, muitos deles de conceitos 13, 2 e 3 ou 13 e 4 para a faixa dos cursos 4 e 5, onde 5 é a menor nota e 4 já é uma nota muito satisfatória e 5 é a maior nota desse score. É o máximo do conceito a ser atingido por um curso de graduação. E 2 já coloca o curso numa condição de diligência, ou seja, numa condição de avaliação mais focada, mais voltada para identificar quais foram de fato então as variáveis que contribuíram para esse conceito baixo. Acima de 3 você constitui que tem condições satisfatórias. Abaixo de 3 se abre então diligências que vão olhar mais detalhadamente qual é o problema ou quais são os problemas que levaram aquele curso a ter um desempenho tão baixo. Professora Cleonice, a senhora já falava um pouco sobre isso, mas agora nós podemos falar mais profundamente quais os benefícios que o IGC traz para a universidade mais diretamente para o FSM. Bom, o benefício para a universidade ele ele é um benefício eu diria indireto porque o maior beneficiário desse índice e desse conceito em ascensão é o estudante da universidade, é o servidor da universidade seja ele técnico em assuntos técnico de nível superior seja ele um técnico que trabalha no quadro funcional da universidade seja ele um docente porque nós nos beneficiamos à medida que nós trabalhamos numa instituição que tem boas condições trabalhamos numa instituição que tem um reconhecimento social e esse conceito então ele repercute como um bem-estar na instituição mas repercute também com um reconhecimento social um reconhecimento para o trabalho que nós fazemos aqui dentro para o trabalho desde do funcionário que abre a porta do laboratório que mantém os equipamentos em dia que atende o aluno na coordenação que recebe o servidor quando chega para trabalhar do professor que tem a condição adequada que vai atrás de financiamento para pesquisas novas que coloca o seu trabalho o seu conhecimento ao dispor tanto do público interno da universidade como do público mais distante da universidade e é esse o ganho digamos assim que a gente pode dizer que tem claro que isso não é alguma coisa que a gente pode dizer que está conquistado porque qualidade é um conceito que ele é muito relativo então o mais difícil não é você chegar num patamar elevado de qualidade ou de reconhecimento social ou num conceito elevado o mais difícil é você se manter nesse lugar então a partir do momento que coloca a Universidade Federal de Santa Maria numa condição de desempenho mais satisfatório de uma boa qualidade e uma boa colocação no cenário nacional coloca também os desafios que são decorrentes exatamente dessa ascensão e à medida que coloca desafios a gente tem novas demandas novas questões para aperfeiçoar então à medida que a gente relaciona a qualidade com o trabalho que se desenvolve na universidade é natural que se espere um desempenho maior dos estudantes quando ingressam na universidade dos professores dos servidores técnicos que apoiam o trabalho de formação a finalidade é de fato uma formação profissional inicial ou aprofundada na sequência na pós-graduação de boa qualidade e isso não é uma tarefa que se possa congelar não é um lugar que está congelado é um lugar que tem que estar permanentemente avaliado e permanentemente incrementado professora de forma sucinta então para a gente encerrar os cursos de história educação física e música por exemplo eles boicotaram o ENAD que faz parte da avaliação do IGC como que isso prejudica o IGC? olha o impacto no IGC ele vai acontecer no ciclo no próximo ciclo então esses cursos foram avaliados pelo ENAD de 2012 o impacto inicial e imediato é para os próprios cursos embora os estudantes não tenham tido um prejuízo imediato esses que boicotaram não tiveram um prejuízo imediato por conta dessa sua ação essa sua atitude mas o prejuízo vai ser para aqueles que ficaram porque à medida que esse mau desempenho ele é sinalizado dentro da composição dos resultados da Universidade Federal de Santa Maria sinaliza acende a luz vermelha para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais que é o INEP que acompanha todo o processo de avaliação inclusive o ENAD e essa luz vermelha já indica que nós vamos ter que retroceder a alguns estágios anteriores que é o estágio de mostrar recebendo visita em loco uma comissão de avaliadores em loco que é muito bem-vinda na hora que nós temos um curso novo para ser reconhecido mas que ela não é muito bem vista quando já é um curso tradicional um curso consolidado que indica algum problema então a gente vai trabalhar junto com os coordenadores desse curso já estamos trabalhando com os coordenadores desses cursos para identificar exatamente o que levou os estudantes a boicotarem a prova do ENAD sabendo-se que ao terem a sua presença no ENAD os estudantes não tiveram prejuízo o seu diploma foi emitido sem problemas porque eles estavam presentes eles assinaram a lista de presença o prejuízo ficou para a instituição à medida que os coordenadores os professores docentes e os colegas estudantes que ficaram no curso vão tentar se explicar vão tentar mostrar qual é a motivação ou quais são as motivações que levaram ao boicote sendo que esses estudantes que produziram o boicote que produziram a nota baixa não vão estar mais na universidade então é uma situação um pouco desconfortável mas é uma situação perfeitamente contornável porque nós temos confiança que a estrutura dos cursos e os próprios as pessoas vinculadas aos cursos elas têm condições de apresentar esse curso para quaisquer avaliadores que sejam e também apresentar para a nossa instituição para a Prograde para a Proplan para a Proreitoria de Assuntos Estudantis e de Extensão as instituições das Proreitorias que são mais vinculadas ao trabalho de graduação apresentar para a gente as demandas as necessidades e para a gente tentar juntos buscar resolver essa situação mas eu também quero deixar claro que a gente vem trabalhando integrado para fazer um projeto que está em fase de finalização que é exatamente para que cada curso olhe para si estabeleça suas metas estabeleça seus compromissos e faça desse processo de avaliação um processo um pouco mais voltado para dentro e não só voltado para os indicadores externos o que significa isso que a gente vai fazer da avaliação institucional uma grande oportunidade de qualificar os nossos cursos a gente está chamando esse projeto de PDC que é o projeto de desenvolvimento de cursos ele está sendo formatado na sua versão mais final agora por esse mês mais ou menos e os coordenadores de curso os professores estudantes servidores que fazem parte daquele curso vão ter a oportunidade de indicar suas metas suas necessidades indicar suas questões prementes os seus limites e a partir disso trabalhar para conseguir ascender na sua avaliação um melhor desempenho tanto externamente mas principalmente buscar uma satisfação e uma qualidade maior nos processos internos para que não aconteçam situações como essa do Enad que elas são muitas vezes pontuais mas que tem uma repercussão para além daquele ano para além daqueles estudantes e que de fato fica na marca da instituição Professora eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no In Questão muito obrigada Eu que agradeço a oportunidade é um tema complexo eu sei que muitas vezes parece muito codificado mas é nesse tipo de situação que a gente começa a trabalhar com as informações para elas serem mais acessíveis à população da universidade Obrigada E a você que nos acompanhou também muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa